Eu já abordei aqui o equívoco que foi a decisão do governo federal de tirar uma série de taxas que o Brasil exercia sobre a importação de leite de outros países, em especial da União Europeia e da Nova Zelândia, aqui para o nosso país. Já disse também o quanto que isso afeta a vida dos nossos produtores de leite pelos mais diferentes estados e regiões do Brasil, em especial o Paraná. A imprensa, a partir de notícias do governo Bolsonaro, noticiou que o problema estava resolvido, que o governo iria criar uma nova taxa de importação para equilibrar o mercado do leite, o custo do leite aqui no nosso país, barrando importações de leite de outros países. Mentira! Prometeram e não cumpriram. Já se passaram vários dias, nós vamos estar monitorando isso semana a semana e a promessa não foi cumprida. Era, inclusive, cobrada a ministra da Agricultura, Tereza, que se vangloriou de ter convencido o Bolsonaro, de ter convencido o Paulo Guedes e o governo a voltar atrás. As entidades, naquele momento, é claro, acreditando na promessa da nova taxa, aplaudiram, comemoraram e deram o assunto como um encerrado. Tem gente que esqueceu desse fato, mas eu não esqueci. Estou acompanhando, as taxas não foram colocadas novamente, logo, logo, começa a entrar um volume grande de leite importado aqui no Brasil e quem vai pagar o pato é o nosso agricultor, que não vai ter para quem vender o seu leite, o custo vai ser reduzido cada vez mais e isso quebra a economia brasileira. A movimentação, a geração de emprego depende de setores importantes, como é o setor do leite na nossa agricultura. Então, que todo mundo saiba, as notícias que saíram, que o problema estava resolvido e que uma nova taxa iria ser criadas, não se concretizaram. Até agora, o governo federal não cumpriu o que o próprio presidente verbalmente havia prometido. Isso é muito feio e não pode passar batido, por isso me ajude nessa divulgação e nessa cobrança, curtindo e compartilhando e comentando esse nosso vídeo. Vamos estar ao lado dos nossos produtores de leite e jamais, como fez Paulo Guedes, como fez o governo, ao lado dos produtores de leite da Europa e da Nova Zelândia.